Apoca, refrigerante. Bom, hoje, a partir das 20 horas, no Centro Cultural Casa de Raminho Talismã, a gente vai ter uma mostra de cultos e o pré-lançamento do Clube da Filosofia de Pedreira. Então, a partir de 8 horas da noite, hoje às 20 horas, nós teremos o primeiro filme Flores, que é um filme que eu participei com o diretor de Alagoa Grande. E depois nós teremos Mais que Mil Palavras, que é um filme que também participei na cidade de Cabedelo, com o diretor Eduardo. E depois teremos o Membro, que é de Lucas. E, por fim, o pré-lançamento do Filosofia de Pedreira com o Belarmino Mariano, que eu diria. Além da pipoca, a gente tem refrigerante. É muito importante como símbolo de resistência. O que acabamos de ver nesta noite é uma radiografia do que está acontecendo com o cinema em Guarabira, aqui nesses últimos 2, 3 anos. Cinema do povo, cinema popular, feito com filmes paraibanos, filmes artesanais. Nesse meio tempo, também estava reformando a minha casa e ouvindo as conversas dos pedreiros. O pedreiro tem muita inteligência, muito conhecimento, muita sapiência. Esse escuta, ele traz hoje a função da família, a função de uma casa, a função de acolher tanta gente que está aí passando por esse problema com esse governo, que não gosta de cultura, mas que através da lei tem que engolir e é a cultura que salva. Está provado isso. A arte ressurgindo aqui no movimento de Guarabira. Está de parabéns aí o Raminho Talisban também, que abre o espaço da sua moradia e desse ambiente onde os artistas se reúnem. A gente tem que ter mais coisas como essas. Meu nome é Silvio Nino Tomás de Arruda, conhecido como Raminho Talisban. Houve a lei, a lei Aldir Blanc, que deu um grande incentivo para que a gente mexesse em cinema. É uma honra, um prazer imenso estar aqui na casa do Raminho Talisban, nesse evento onde nós mostramos aqui ao povo de Guarabira o nosso filme Flores. O cinema aqui em Guarabira, eu diria que está em alta. Oi pessoal, eu sou o Lucas Medeiros, eu sou escritor de livros de terror aqui em Guarabira. Estou chocado aqui com o movimento do lançamento do filme A Filosofia do Pedreiro. Estou aí esperando outros convites. Guarabira também, ela é muito set de filmagens, cara. Você vê as ruas, você vê as montanhas, as ladeiras que estamos produzindo em Guarabira. Eu particularmente me sinto muito feliz em ver o que está acontecendo. Guarabira, ela tem muitos artistas, artistas na área do teatro, na área da literatura, da pintura, né? E acho que a presença de Beto Querida aqui em Guarabira tem incentivado a prática do cinema. Depois da primeira vez, né? É igual o Sutiã. Primeiro Sutiã ninguém nunca esquece, então é a primeira vez que a gente participa de um filme. E certamente não nos esquecemos mais. E a gente fica orgulhoso de ver essa cena ressurgir com a sétima arte, com o cinema. Esse evento que é cinema puro. Ficava imaginando quando é que eu ia fazer uma casa daquela para a gente morar. Aqui olhando esses pombo cagando nesse prédio que eu tive tanto trabalho para fazer. É, parece que essa minha vida de pedreiro não vale nada mesmo não. Rapaz, pensa no mistério danado essa coisa dos números. Eu aprendi isso com meu pai. Ele me ensinou a mexer com régua, mexer com treina. Rapaz, eu tenho memória de elefante. Olha, eu já sentei tanto tijolo nas paredes dessa vida, que se eu fosse contar, se eu fosse medir, era tanto tijolo que eu perdi as contas. É, o que eu posso dizer é que gostei demais, fui muito bom. A gente tem que ter mais coisas como essas. Principalmente depois que você vê o trabalho terminado. Quando você olha aí, você vê a coisa pronta. Quando jovem eu cheguei a participar de teatro, teatro amador. Agora, depois de velho, já com boa estrada de professor, encontrei com o Beto Quirino, amigo ainda da época do movimento infantil na universidade. Que me incentivou a participar dessa lei Aldeblanc, com um texto meu, onde ele resolveu adaptar para o cinema e me convidou para ser o ator principal. Isso mostra esse boom do autovisual. E eu vim apresentar aqui o meu curta, o primeiro curta que eu fiz, que se chama O Medo, que eu escrevi, roteirizei e também dirigi. O Medo, que eu fiz, 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 que A gente tem que ter mais coisas como essas. Nunca tinha visto um filme tão bonito que nem esse. Espero que esse filme seja visto por muitas e muitas pessoas. Eu sou Hermano Queiroz e faço parte do filme com meu amigo Beto Quirino. Para você ter uma ideia, o Leonardo, que é o diretor do Flores, faz doutorado na USP, certo? Em cinema. Eu vim aqui em Alagoa Grande e observei que a paisagem parecia muito com os quadros de Van Gogh. Eu acho que a sociedade como um todo sai ganhando e a gente vai se tornando uma sociedade melhor. Gostei do filme. Eu já tinha visto o filme produção de outros estados, do Rio de Janeiro, produções maiores. A dele foi produções dele mesmo básicas, mas gostei muito. Estava muito bom o filme. Estava muito bonito. Gostei das quatro histórias que contou no filme. A que eu mais gostei foi a do rapaz lá da fotografia. Ele pensou em desistir das coisas, mas ele lutou e foi lá e conseguiu. E esse espaço, eu acho que ele tem que ter essa continuidade. E estamos aqui como uma forma de apoio, uma forma de participação nesse movimento todo. Não existe nada, nada. Não existe dinheiro, não existe poder político, não existe que possa vencer a verdade.